Eu queria fazer duas perguntas distintas para você. Número 1, Jesus é o Filho de Deus. Sendo assim, Ele não seria onipotente, onipresente e onisciente. Por que Ele diz que só o Pai sabe o dia de sua segunda vinda? Essa é uma pergunta também que eu estou nela... Está ruim? Desde que eu me converti, né? É. Ai, Jesus. Você vai passar ou você vai fazer? Não. Por que que não pergunta aí para o Robocaio? Bota essa pergunta dele no Robocaio. Por que Jesus diz que só o Pai sabe o dia da sua segunda vinda? Pode ser? Pode. Eu vou copiar aqui. Pode botar lá. Eu vou colar. É. Ele botou ele, aí eu vou botar Jesus aqui no lugar de ele. Jesus. Diz que só o Pai sabe o dia da sua segunda vinda, ok? Aperta aí, vamos lá. Mandei. 77, Caio. Então, eu não vou responder a 78ª vez. Dá para você ir lá, meu filhinho? É pedir demais? Pergunte ao Robocaio. É isso aí. Ele tem muito mais coisa para te dizer do que você está imaginando. Braulio, corre aí. Tem mais uma. A segunda dele. Não. Deus não existe. Ele é. Eu creio. Ele diz. Mas em Hebreus 11, fala que sem fé. É necessário que crê que Deus existe. Se o cara pensa que eu saio com uma frase dessa, Deus não existe, ele é, sem pensar em Hebreus, capítulo 1. Porque aquele que crê em Deus, é necessário, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que crê que ele existe. Ele está agarrado a essa palavra. Não, ele... E que se torne o galardoador de todos aqueles que o buscam. Sim, é isso mesmo. Não é essa palavra? É, é impossível agradar a Deus sem fé e se aproximar dele crendo que ele existe. Que ele existe. Como eu posso entender e passar isso para frente? Não precisa. Pega lá no meu portal a frase. Bota aí de novo, meu filho. Robocaio, te ajuda. Deus não existe, ele é. Aí você vai ver. Deus não existe, ele é. O contexto de existe ali em Hebreus 11, não é no sentido de ser explicável. O que ele está dizendo aqui, há Deus, há Deus. 1.850. É. Deus não existe, ele é. Há Deus. O que ele está dizendo é, Deus é. É preciso crer que Deus é. Agora, ele não está usando a palavra existe na perspectiva filosófica da palavra existir. Não, ele só está dizendo. Porque quando perguntaram a Deus, quem tu és, o que Deus respondeu? Eu sou. Quem eu sou. Quando Jesus fala de si mesmo, qual é o máximo que ele diz? Então, vereis que eu sou. Então, filho, é ficar preso a letra que mata, ao invés de olhar o espírito que vivifica. Acabou o tempo, bro. Acabou, caião. Isso. Acabou. Obrigado.